Você é uma pessoa bem diferente agora Da que você era quando começamos Por que você continua a vir aqui? Porque eu gosto do nosso tempo juntos O iPhone acabou de lançar Obrigado Escolhe um apelido Rei pirata? Irado Sr. Harrigan Alguém já tentou tirar vantagem do senhor? E como lidava com isso? Severamente Oi pai Oi filhão Eu tenho que te dar uma notícia bem ruim Eu retorno se me parecer apropriado Sr. Harrigan Eu queria que o senhor estivesse aqui Eu apanhei Bem feio Eu quero que ele tenha o que merece Ele era um homem bom Mas você não ia querer ser inimigo dele Se o senhor Harrigan teve alguma coisa a ver com a morte Ele tinha me tornado cúmplice Um acidente trágico só é isso A minha avó sempre dizia Não devemos chamar Se não quisermos resposta Destai Ele tinha me tornado de um homem bom Ele tinha me tornado de um homem bom Ele tinha me tornado de um homem bom Abertura